Bom dia a todos, é uma satisfação revê-los. Bom, como foi dito, o assunto desse briefing é a participação do presidente da República na cúpula de líderes do G20 em Nova Delhi. A cúpula acontece nos dias 9 e 10 de setembro, ou seja, sábado e domingo da próxima semana. É o evento mais importante de uma presidência do G20, nesse caso é a presidência indiana. A presidência no G20, bom, falando um pouquinho antes do G20 para contextualizar. O G20 é um grupo das principais economias do mundo, na verdade são 19 países e uma organização regional, que é a União Europeia, surgiu ainda na sua forma embrionária em 99, na esteira da crise financeira asiática, para coordenação justamente na área econômica. Então surgiu como, eu diria, reunião ministerial e em 2008, por conta de uma nova crise financeira internacional, dessa vez originada no sistema financeiro norte-americano, passou a ser convocada em nível de chefes de Estado e de governo, ou seja, passou a ser uma reunião que envolve uma cúpula dos líderes. As presidências duram um ano, as presidências do G20, a Índia iniciou a presidência em 1º de dezembro do ano passado, e encerra a presidência no dia 30 de novembro desse ano, e no dia seguinte, dia 1º de dezembro de 2023, se inicia a presidência brasileira, que é o país que sucede a Índia na presidência do G20. Naturalmente, a cúpula por reunir os líderes é, de praxe, o evento mais importante da presidência, mas, de fato, há todo uma, também um conjunto de trabalhos prévios dos grupos de trabalho, das reuniões ministeriais, já aconteceram diversas reuniões ministeriais, que culminam na realização de uma reunião de líderes, como vai ser agora em Nova Delhi, na próxima semana. Bom, vou falar um pouquinho da programação da cúpula, a cúpula se realiza nos dias 9 e 10, como eu mencionei, sábado e domingo, se inicia na manhã do sábado, com as boas-vindas do primeiro-ministro da Índia, o primeiro-ministro Modi, terá um primeiro painel de 10h30 a 11h30 do sábado, horário índia, naturalmente, que é sobre um planeta, os temas dessa primeira sessão são desenvolvimento verde sustentável, meio ambiente e clima, estilos de vida sustentáveis, transições energéticas e global net zero, que é a ideia de emissão zero líquida de carbono com relação à questão da mudança do clima. Bom, isso é a primeira sessão, de 10h30 a 11h30. De 11h30, há a previsão de reuniões bilaterais, naturalmente, nesses encontros de líderes, há uma série de pedidos que são feitos pelos países para encontros entre seus líderes, já há uma lista longa que o Brasil recebeu para encontros com o presidente Lula. Então, depois desse período reservado para bilaterais, se inicia a segunda sessão, que é intitulada Uma Família. E os temas dessa segunda sessão são crescimento inclusivo, progressos nos objetivos de desenvolvimento sustentável, ou seja, os ODSs, Saúde, Educação e Desenvolvimento Liderado por Mulheres. Essa segunda sessão, então, encerra as atividades formais da cúpula, de 15h às 16h45, uma hora e 45h a sessão. E, no dia seguinte, se realiza a terceira sessão, começando às 10h30, indo até ao meio-dia e meia, que é a sessão sobre um futuro. E os temas dessa sessão são transformações tecnológicas, infraestrutura pública digital, reformas multilaterais e futuro do trabalho e emprego. Essa sessão, como eu falei, vai de 10h30 a meio-dia e meia, no dia 10 de setembro, domingo, e, em seguida, há, como em toda a cúpula, uma cerimônia de transferência da presidência do G20. Então, é uma cerimônia que envolve mais diretamente o primeiro-ministro Modi e o presidente Lula, porque, simbolicamente, é o momento em que o primeiro-ministro Modi faz a transmissão, a transferência da presidência do G20 da Índia para o Brasil. E essa é uma cerimônia que, naturalmente, tem discursos, falas específicas da cerimônia. Haverá também a apresentação de vídeos, o vídeo de encerramento da Índia, o vídeo de apresentação da presidência brasileira. E há também uma cerimônia simbólica da transferência da presidência. A previsão de fala do presidente Lula tanto na primeira sessão como na segunda sessão do dia 9, do sábado, como eu já mencionei aqui, e também o seu discurso no encerramento, que é, na verdade, o último discurso da cúpula, que é o discurso em que o presidente Lula apresenta as prioridades e os desafios da futura presidência brasileira a partir de 1º de dezembro de 2023. Então, isso são, em linhas gerais, o programa e, eu diria, o roteiro básico da cúpula. Eu me disponho a responder às perguntas dos senhores, sei que serão muitas, então já não antecipo os temas substantivos. Bom dia, embaixador. Bom dia, colegas. Simone Iglesias, da agência Bloomberg. Antes de entrar na pergunta fundamental, o senhor falou que o presidente fala nas primeiras e segundas sessões do sábado e no discurso de encerramento. Ele fala também na terceira sessão de domingo? Como a terceira sessão de domingo é encadeada entre, vamos dizer assim, o início substantivo da sessão e a cerimônia de transferência. Então, ele deve falar só no final. Porque é uma sessão, no fundo, é uma sessão contínua. Perfeito. Agora, eu queria que o senhor se pudesse detalhar, claro que o presidente não vai fazer isso nesse encerramento, mas se o senhor puder falar um pouco para a gente das prioridades do Brasil para a presidência do G20 e também como é que o Brasil chega nesse G20 presidido pela Índia. foi um G20 que a gente viu ao longo do ano com muito poucos consensos. O Brasil chega satisfeito com o que está vendo? O que precisa ser feito em termos de ajustes com relação à presidência da Índia? Obrigada. Bom, o presidente apresentará no seu discurso as prioridades brasileiras, mas ele já tem antecipado, como antecipou na semana passada, alguns dos temas que serão muito caros ao Brasil na presidência brasileira. ele, na entrevista que deu, acho que se não me engano, na terça-feira passada, ele mencionou que, naturalmente, a questão do combate às desigualdades e desigualdades entendidas de uma forma ampla, nos mais diversos campos, não só na área social, a desigualdade entre países, ou seja, de acesso a recursos, a desigualdade também nos meios para enfrentar, por exemplo, a questão do clima, mas sobretudo a questão da desigualdade refletida em temas que são muito caros ao governo brasileiro e ao presidente Lula, que são o combate à pobreza, o combate à fome, ou seja, a agenda social de maneira geral. Ele já apresentou em linhas gerais esse eixo central de condução da presidência brasileira que seria enfrentar a questão da desigualdade nos seus mais diversos aspectos. É lógico que esse tema vai se desdobrar em diversas questões que são muito importantes para o Brasil. Primeiro é essa, como nós falamos, da agenda social. não só o fato de que o mundo progrediu pouco no enfrentamento das questões sociais e a gente vê isso refletido na precariedade dos avanços dos ODSs, que são as metas justamente de desenvolvimento dos países nos mais diversos campos da área social. Então, esse como elemento central, mas também em outros aspectos como a questão de como enfrentar, e ele mencionou isso na entrevista recente, como enfrentar a questão da fome no mundo. Ele mencionou na entrevista que há indicações da FAL que 750 milhões de pessoas ainda no mundo permanecem em situação de fome. Então, esse é um assunto que, obviamente, mobiliza o governo brasileiro, o presidente Lula, como um dos elementos, eu diria, dessa sua visão de que é preciso enfrentar as desigualdades no mundo. um segundo elemento muito importante é a questão do desenvolvimento sustentável, visto de maneira ampla. O presidente tem sido muito vocal na importância de lidar com a questão do desenvolvimento sustentável em todos os seus aspectos, seu aspecto social, seu aspecto econômico, seu aspecto ambiental, inclusive a questão da mudança do clima, que é uma questão absolutamente fundamental. Então, nesse aspecto, haverá também da parte da presidência brasileira uma, eu diria, uma atenção muito especial ao tema. E um outro tema que o presidente tem mencionado muito e também entra nesse debate sobre, eu diria, as desigualdades no mundo, é a questão justamente da necessidade de uma reforma da governança global que melhor represente o mundo como um todo, inclusive os países de desenvolvimento, e que seja, eu diria, ao mesmo tempo mais justa e mais efetiva. Ou seja, a reforma da governança global não é só uma questão, vamos dizer assim, de representatividade em si, é uma questão de efetividade das instituições internacionais, porque, como tem dito o presidente, há desafios globais que exigem compromissos dos países, mas é preciso ter instituições fortes, organizações internacionais fortes para que esses compromissos sejam cumpridos. Então, eu diria que, em linha geral, essas seriam as prioridades, mas com esse eixo central em torno da questão da redução das desigualdades. Bom dia, embaixador. Aqui é o CD Silva do Brazilian Report. No último briefing que a gente compareceu sobre a expansão dos BRICS, foi dito que o Itamaraty estava considerando para a expansão dos BRICS, três elementos, entre eles, como essa expansão, como essa adição de novos membros, iria influenciar ou favorecer a atuação do Brasil na presidência do G20? Como a expansão dos BRICS que foi anunciada vai favorecer ou afetar a atuação do Brasil na presidência do G20? Um dos embates centrais, eu diria, na agenda internacional e no G20 é a busca pelos países em desenvolvimento de maiores recursos e melhores condições para promover o desenvolvimento e desenvolvimento no sentido amplo, do combate à pobreza, da oferta de emprego de qualidade e assim por diante. Então, essa agenda é uma agenda que é muito cara aos países em desenvolvimento e no G20 isso também ocorre, ou seja, há países desenvolvidos e há países em desenvolvimento. A verdade é que quanto mais articulados estão os países em desenvolvimento, maior é a força para fazer avançar uma agenda em favor do desenvolvimento. Então, eu diria que para estabelecer uma relação entre uma coisa e outra, a maior, eu diria, aproximação, integração, convergência entre países e desenvolvimento favorece o pleito conjunto desses países em termos de condução da agenda internacional. Isso se reflete também no G20. Eu queria saber se o presidente, pelo que eu vi no Palácio do Planalto, eles colocaram próximas viagens do presidente, colocaram 7 a 11, ou seja, ele deve chegar antes lá, deve ter alguma bilateral com o módio, alguma coisa assim, reunião de trabalho, algo assim? Olha, o presidente deve chegar a dele no dia 8, que é a véspera, porque a reunião no dia 9 começa muito cedo, começa às 9 da manhã, então ele tem que chegar na véspera. Para chegar na véspera, tendo em conta a fuso horário, ele tem que sair no dia 7, ou seja, ele deve sair no dia 7 para chegar no dia 8, como todas as delegações, a previsão de chegada dos chefes de Estado é ao longo do dia 8, que é a sexta-feira, então ele teria que sair daqui no dia 7. Muitos pedidos deverão acontecer, o presidente está definindo quais os pedidos que ele poderá atender, são muitos, eu não posso obviamente entrar nos detalhes dos pedidos, porque caso alguns não sejam atendidos, não é muito cortês declinar os nomes dos países, então naturalmente esses foram pedidos que são listados, foram apresentados à presidência e o presidente da república decidirá com que líderes ele irá se reunir. nesse momento não. Não, porque isso será levado ao presidente, ainda temos quantos dias até a cúpula, hoje é dia 30, a cúpula é no dia 9, sendo que agosto tem 31 dias, então ainda temos alguns dias para discutir isso. Oi, Mariana Schreiber da BBC News Brasil, eu queria fazer duas perguntas, embaixador, uma que a presidência da Índia tem sido apontada como, enfim, foi uma intenção do país fazer uma coisa bem grandiosa, teve encontros em muitas cidades da Índia, queria saber qual a estratégia do Brasil, vai ser um G20 de menor dimensão geográfica, vai ser mais localizado no Rio de Janeiro mesmo, ou vai ter realmente essa pretensão maior como foi a Índia. E segundo, também entender um pouco como é que está a visão do Brasil em relação aos resultados mais concretos desse G20 da Índia, tendo em vista que todo mundo está falando que a questão do conflito da Ucrânia cria muita dificuldade de consenso, então como é que entra a questão do conflito da Ucrânia nessa reunião de agora na Índia e o que se espera então de resultado final dessa reunião? Bom, duas perguntas. Primeira, sobre a presidência no Brasil, isso é um processo que tem sido discutido dentro do governo, ou seja, com os mais diversos ministérios, porque o G20 inclui, na verdade, trabalhos em muitos, muitas linhas, vamos dizer assim, temáticas, que são os grupos de trabalho que culminam numa reunião ministerial. Inclusive, são duas trilhas, tem a trilha do Sherpas, tem a trilha das finanças, então são muitos grupos e obviamente é um trabalho que envolve diretamente a participação dos ministros, então nós temos discutido com os demais ministérios, aonde gostariam de fazer as reuniões, mas a ideia é que sim, o G20 seja um G20 representativo do país de forma geral e portanto haverá reuniões em todas as regiões do país, não há uma concentração necessariamente numa área ou outra, o que há sim é a previsão já de que a cúpula de líderes do G20 no Brasil será no Rio de Janeiro, na segunda metade de novembro, 18 e 19 na verdade de novembro, essa é a previsão já, isso já está decidido pelo presidente, então acontecerá no Rio. As demais reuniões, o calendário está sendo finalizado, há algumas reuniões que ainda tem que, a gente ainda tem que definir exatamente data e lugar, mas obviamente é um G20 do Brasil, não é um G20 de uma cidade ou de um estado em particular, então a ideia é essa, que haja aquele negócio, os ministérios escolherão as sedes das suas reuniões e isso refletirá um país de forma geral. Não sei se eu estou errada, mas que na Índia teria havido reuniões em 60 cidades, é uma coisa um pouco megalomaníaca, digamos assim, teria que entender no Brasil, seria uma coisa, está em todas as regiões, são cinco regiões, seria então uma coisa um pouco espalhada, mas menor do que foi a presença da Índia? Olha, a Índia tem 1.3, quase 1.4 bilhão de pessoas, o Brasil tem 200, entre 200 e 205 milhões de pessoas e tem um território que é duas vezes e meia quase o tamanho da Índia, então são situações, eu diria, geográficas e populacionais diferentes. A Índia tem um território mais concentrado nesse sentido, porque é um território menor, e resolveu fazer em mais de 50 cidades, se não me engano foram 54 ou 55 cidades, que é um enorme desafio de logística, envolvido, mas eu também diria que essa circunstância específica, eu diria, territorial, também pode contribuir com isso. Outra coisa que tem que ser levada em conta é o número de conexões aéreas, as distâncias entre um lugar que tem a conexão com o exterior e as outras cidades, então eu diria que é um processo muito mais complexo, mas na verdade isso é uma discussão do governo como um todo e as decisões são decisões dos ministérios, onde querem realizar as reuniões, o que refletirá necessariamente, eu diria, a variedade, a multiplicidade, a complexidade do Brasil, talvez não com o mesmo número de cidades, porque não deveremos chegar a tanto, pelo menos do que nós temos visto na discussão entre os ministérios, mas será, sim, representativo do país. E a outra questão da Ucrânia? A da Ucrânia, sim, esse é um tema que, sim, como se sabe, desde Bali. Bali foi a primeira reunião de líderes do G20 depois do início da guerra da Ucrânia, então, naturalmente, esse foi um tema crítico na reunião, houve, inclusive, em alguns momentos dúvidas sobre se haveria a cúpula de Bali por conta do conflito. Felizmente, aconteceu, foi feita uma declaração, mas, naturalmente, como é o G20 hoje, praticamente o, ou é, na verdade, o principal foro em que os países, as grandes potências estão reunidas, sentados em torno de uma mesma mesa, e é fato, estão lá países ocidentais, do G7, estão Rússia e demais países também, então, é um foro que reúne todos e, naturalmente, não, ou seja, o tema da Ucrânia não é ignorado e, portanto, tende a ser um dos pontos mais complexos, difíceis, na negociação para se chegar a um texto de consenso. Então, de fato, porque é um conflito de dimensões, vamos dizer assim, de efeitos globais, porque também tem efeitos sobre a economia internacional, então, acaba sendo um tema importante do G20 e que, num momento como esse, eu diria, não que desvie necessariamente a atenção de outros temas, mas tende a concentrar um pouco parte das atenções. Eu só queria saber, também como isso faz uma preocupação para a presidência do G20 em Paradeleiras, como é o problema para se perguntar, acho que é importante. Longo questionário, senhor. Não, o Brasil, como o presidente tem dito, tem todo o interesse em se colocar à disposição para ajudar na solução do tema. Então, e é óbvio que é interesse do Brasil que haja uma evolução positiva na negociação do tema, inclusive na presidência indiana, porque isso, naturalmente, também pode ter um efeito positivo sobre a presidência brasileira. total interesse brasileiro em que o tema seja bem encaminhado. Olá, bom dia. Célia Froff, do Broadcast Agência Estado. Eu também tenho duas perguntas. A Índia teve um problema com o calendário, porque ela esqueceu, por exemplo, de prever reuniões financeiras que coincidiam com reuniões do BCI. Então, houve problemas. Eu queria saber se o governo brasileiro está pensando nesse calendário internacional para que as pessoas possam vir de fato ao Brasil e não sejam impedidas por seus calendários locais. E eu gostaria de saber também quem é que está previsto acompanhar o presidente Lula de autoridade. Parece que o ministro Haddad estava previsto e não vai mais, não tenho certeza. Então, eu queria saber se outros ministros acompanharam. Bom, em relação ao calendário, eu não posso endossar a sua frase de que houve problemas no calendário da Índia. Francamente, não endosso o comentário seu. Também como o adjetivo que você usou para a presidência indiana também dispenso de endossar. Mas é que está. É preciso levar em conta que o calendário da trilha de finanças é muito particular, porque ele é um calendário também atrelado a reuniões das instituições financeiras, do calendário das instituições financeiras internacionais. Então, no fundo, é um calendário muito próprio. E não é à toa que haverá uma reunião de ministros das finanças e Banco Central depois da cúpula de Delhi, ainda na presidência indiana. Exatamente, no Marrocos. Então, está prevista essa reunião. Isso é normal. É porque não é fácil realizar reuniões de cúpulas de presidentes conseguindo reunir todos. Então, o calendário de líderes é muito particular. E é preciso fazer ajustes como no caso dos indianos, como fizeram. Então, é preciso levar em conta também essa peculiaridade da trilha de finanças que tem um calendário mais ou menos pré-fixado por conta do calendário das instituições financeiras internacionais. Bom, com relação à delegação será confirmada pela presidência. Você está dizendo que o ministro Haddad não iria. O ministro Mauro... É, eu tinha informação de que os dois ministros irão, ministro Mauro Vieira e ministro Haddad, mas é que está. Aí é uma questão a ser checada por vocês com a presidência. Eu sei da ida desses dois ministros, não sei, os demais integrantes da delegação serão definidos pela presidência da república. Legenda Adriana Zanotto